DJ, o som que você vê Voltando com o programa Expresso Musical aqui no canal DJ, o som que você vê Expresso Musical você curte toda terça das 19h às 21h, comigo Glaucio Almeida, com o Cassius aqui no chat e toda a equipe do canal DJ O apoio é de Gringos Records Realização com Sole Toda semana nós temos um DJ convidado, o DJ Dandan acabou de chegar aqui, já está lá fora tomando uma água Já já a gente vai estar batendo um papo e rolando muito o som da pesada Pessoal que está curtindo aí pelo Facebook, canaldj.com.br Você pode compartilhar também o vídeo para geral, legal? Logo mais o quadro da Agenda Musical com as festas E por enquanto nós vamos ficando agora com o quadro Memória Musical Memória Musical a gente sempre fala um pouco de um artista do passado, a gente lembra algumas músicas aí Vamos que vamos então, começando mais um Memória Musical hoje com o Derek B Tchau 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 . 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 Dereck Bolland, mais conhecido como Dereck B, começou a tocar aos 15 anos de idade como DJ. Ele foi DJ, produtor e também MC, né, Dereck B. Ele tocou em vários clubes em Londres e também passou pelas rádios WBLS e também a KISS FM. Ele se uniu aí com Simon Harris em meados de 1987 para fazer algumas músicas e também participar da gravadora Music of Life. Em 1988 ele participou do programa Top of the Pops, é um programa onde ele foi o primeiro rapper a participar, é um programa de música pop e o primeiro rapper lá foi Dereck B. Em 1988, ainda em 1988, né, ele gravou aí o disco Bullet Front, né, com vários sucessos. Vamos matar agora um pouco de saudade de Dereck B. First, there was a dream, now there is reality. My name is Q, easy Q. Who is number one? I am number one. EZQ and Derek B got thunderbolts. I'll never say, never say, never say never again I'm not from Russia with love, you see I'm from England I live and let you die, your soul will get cold Your body paralysed as my rhyme unfolds A billion dollar brain ticking inside my head Like diamonds, I'm forever and I got street cred From the east end, always say it loud Death beat boy, black and proud I'm a warrior, like Attila the Hun That's why my posse call me Bullet from a Gun Who's number one? Bullet from a Gun! My posse having fun? Yeah, bullet from a Gun! You sure gonna get some? East London, posse raving all over town Not invited to the party, we break the door down Cooling with my homeboys to a real lame beat As the girlies stand around about to fall asleep Sixteen strong, my posse take over D on the decks, EZQ my controller All of a sudden the party starts to rock to the death beat Sounds of my hip-hop The volume increases, your ears wanna bleed B-boy's going crazy, sucka's doing speed Fight breaks out, place gets wrecked Don't bother me boy, you'll only get dicked Out, at the speed of light We came to party, not to fight So, the fridge gets raided through and tenons gone The choir's starting rocking, the sense he smells strong Chandelier's shaking, speakers start to pop The amps overload, the party's gotta stop A roar from the posse with the gold around the neck Each one against the wall with a girly in check Me, the game's over and won We're outta here, like a bullet from a gun Who's number one? Pull it from a gun! My posse havin' fun? Yeah, pull it from a gun! You sure gonna get some? Who's number one? Pull it from a gun! My posse havin' fun? Yeah, pull it from a gun! You sure gonna get some? Burn! Uh 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 Take a trip to a park to see an MC battle Hot sunny day? Skizzles like cattle The E hoや Сomper all over the place Love government, angels no time to waste Esse é o som de Derek B, do LP Bullet From A Gun. Eu mostrei o disco aqui. Tá aqui, câmera 2. Boa! Esse disco foi lançado no Brasil. Pode pôr na câmera 1. Esse disco foi lançado no Brasil. Um pouco depois, né? Eu lembro que nós tivemos que procurar o importado. E não tinha... Com essa capa... Tem algumas músicas que não tem na outra capa que vocês viram aí. O quadro do Memória Musical. Mas a Bullet From A Gun é a música que mais tocou aí nos bailes black, com certeza. A gente tocava sempre a música. O salão vinha abaixo. É por causa da função, né? Esse foi o Memória Musical de hoje com Derek B. O que é o Memória Musical. O que é? O que é? O que é? E aí E aí Esse foi o Memória Musical de hoje com Derek B A gente matou saudades aí com Bullet From A Gun Agora começando o Agenda Musical com algumas festas que estão rolando pela cidade Certo Cássio? Certíssimo, Glaucio Vamos lá As festas estão bombando aqui em São Paulo Lembrando que Agenda Musical Arroba EPMusicalTV .com.br Manda sua festa que a gente vai divulgar aqui Vambora? Vamos lá KS Então dia 5 agora Lembrando dia 5 amanhã Gosto pessoal A partir das 19 horas Lá no Bar Brama Bar Brama da Avenida Ipiranga 787 Então amanhã vai estar o DJ Vandal E o DJ Davi Marques É o Vandal e o Davi Marques São os convidados amanhã do Gosto Pessoal Certo KS? É isso aí Glaucio Um abraço hein Vandal Vandal entra em contato comigo hoje Dia 9 de Julho Galção Vai ter lá no Rio de Janeiro Uma super festa Lá no Espaço Jeito Carioca Lá na Rua Riachuelo Na Lapa DJ Tequinho G-Gap Solima A Camina A DJ Camina É a convidada de São Paulo Que essa festa é na Lapa Mas é no Rio de Janeiro Isso mesmo Certo? Dia 9 de Julho No sábado É isso aí E lá no Mary Pop Dia 15 de Julho Vamos ter uma balada Revival aí Do Blen 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 Black Legal hein Gramaster Ney SJ Grande abraço hein SJ Tá sempre na sintonia do Express Musical Cláudio Costa E Dom Bira É isso aí A partir das 22 horas Blen Blen Black É o Revival do Blen Blen Lá no Mary Pop É isso aí Esse é o Agenda Musical Cássio Repete aí o e-mail Do Agenda Musical É Agenda Arroba EPMusicalTV .com.br Boa Então você tem sua festa aí Você que é dono também De Casa Noturna Você de dia que vai tocar em algum lugar Meu Tem que divulgar aqui com a gente Legal Repete aí Cassio Agenda Arroba EPMusicalTV EPMusicalTV .com.br Legal Vou chamar no intervalo mais uma vez O Dandão já vai Bater um papo com a gente Já vai começar aqui Logo em seguida A gente já volta Expresso Musical Volta já Expresso Musical